Saudações galera, Vareski falando e hoje é trazendo a demo do Cinex Fest de outubro de 2023 de Sentry Esse é um jogo com uma pegada diferente, ele é um FPS, tem todos os elementos básicos de FPS Mas na campanha dele a ideia é que como tu tá numa nave e tu faz parte de um programa de defesa Bom, a terra caiu né, acabou a terra, tu tá numa nave que tá indo colonizar outro planeta E aí tu é a defesa, porque inimigos conseguiram entrar na nave Então se teu personagem morrer, tu falhar uma missão, tu começa a missão seguinte com outro personagem E aí entra numa situação de maior desafio provavelmente, não sei o quanto é mais ou menos desafio Não sei o quanto é mais ou menos desafio Até porque as vezes os desenvolvedores programam coisas que não se concretizam no jogo Então, partiu, vamos começar aqui Ah, peraí São duas missões basicamente Convoy Mission Bridge Location Tá Bom, vamos tentar jogar as duas missões Ok Ok Ah Tem coisas Para pressionar Auto Turret High Explosive Grenade Que que faço Que que faço? Ah 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 Stone Jets Thermal Discharger Botex King Shock Plate Não parece que eu vou precisar dessas coisas Tá, deixa eu ver aqui Shotgun Isso daqui é Fruvil E aí eu tenho que colocar um item de dois Que é uma Magnum, provavelmente Semi-automático, semi-automático Burst Tô gostando desse daqui Tô gostando desse daqui Barrel explosivo Suspender Tá É... A Railgun O mais otimizado que dá para fazer é colocar a Railgun Com uma pistola Beleza Ok Então Toda vez que a gente sai Basicamente é isso Opa Ok Preparar a defesa Granada de... Onde é que tá? A torreta Tá Ok 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 Tá Um Duas vidas Ok, eu não tava contando que já fosse lançar Ok Ok É... É... Coloco uma caixa aqui Não Tá Ah É Isso... É... Isso... Vamos... Espera... Espera... Espera aí... Não... É... Uma... Barrel exclusiva Isso... Ok... Tá Não... Há... Sensacional essa pistolinha Ué, não dá pra papo ver o inimigo naquele hotel não Parece cômico, né? Nossa Pior que eu nem parei pra prestar atenção na questão da dificuldade Pera Preparation phase Tá Ah, que bosta Eu nem sei porque ia explodir propriamente Peraí E isso aqui Tá Não dá pra escolher esse daqui Ah Não Será que é o b? Ah, aqui é o b Tá 48 segundos Peraí Peraí explosivo Não tô precisando Gosto de munição Não Não dá pra colocar um bot Explosivo Para os inimigos chegarem aqui Beleza Tá Tá Eu já descobri que eu sou bem menos resistente do que eu achei que eu era Tanto que eu nem achei que ia morrer Mas ia morrer Tá Tá São 5 ondas Eu tô na dúvida Que são aquelas coisinhas ali que eu coleto É O barril foi indireto Não tem Pior que eu tô com essa percepção de que só as As torretas aqui são o suficiente para dar conta de muita coisa Ok Ok Caraca Só essa pistola tá boa Wow Tá Ponto A de novo Eu não tenho... Peraí Ah.. Deixou só a ver uma coisa Aí... Essas aqui da ponta Vou construí Peraí Aí... Não precisa ter pego munição, mas tudo bem, e a gente vai ganhando mais pontos para construir aqui, então tá tranquilo. Como vocês podem ver, as ondas se referem muito mais ao cenário, né? Estou achando que ia vir pelo A e pelo B. Uma outra ideia... Essas torretas são muito boas. Vamos lá, torretas. Pelo menos não vem necessariamente os inimigos na mesma região. Foi? Meu inimigo escapou. Ok. Só falta aqui na B. Vamos lá. Acho que esses daqui são pontos. Ok, última linha. Última ordem. Tem o ponto C agora. Mas não vai ter o ponto B, é isso? Tá. Então... Beleza. Coloca aqui. Coloca aqui. 2 torretas. 97. É... Deixa eu ver... Se funcionando essa daqui... Se funcionando essa daqui... Aqui fica mais razoável. Aqui fica mais razoável. Eita. Tá... Ah... Uou. C já foi? C já foi? Ok, eu deixei torretas demais. Aprendi bem com C. Calma. Calma. E onde é que eu tenho munição? Foga. Comigos escaparam ali. Comigos escaparam ali. Ah, que bosta. Não peguei uma missão. Eu achei que tinha perda. Um. Bom. Munição concluída. Não, não. Eu peguei munição e não veio munição. Como é que eu peguei munição e não veio munição aqui? Espera aí. Nossa. Vem um cartucho de munição. Por isso que eu tava... É. Bom. Vamos pro outro. Conforme a mission... Evitar que os inimigos escaparam. Deixa eu ver. Confesso que eu gostei da... Da arma aqui. É... Deixa eu pegar essa daqui. Tem bem mais munição. Essa daqui é shotgun. Ah. Tem espaço ainda. Ah... Health Station... Não precisei da Health Station. Down Station parece boa. Minas... Ah... Trackpad. Esse inimigo se move em mais devagar. Isso parece interessante. Shock Blade. Load a Mage. Minas... Minas... Não vou pegar... Não vou pegar o... Vortex Grid. A plate on the wall that fires a single physical blast when an enemy comes into close proximity. Thermal Discharger. Spike Array. Spike Array. Stun the flag turret. A semi-automatic gun turret that fires shotgun characters at nearby enemies. E... Auto turret. Medium power. Long range. High... Most cooldown to win burst. Vou pegar essa daqui. É... Granada explosiva. Eu... Esqueci de usar as granadas também. Ok... Então aqui... Togo... Between... Hmm... Ok... Aqui... Por aqui... Por aqui... Sure... Keeps attacking... Por aqui... Eu não... Não... Eu vou aflutar... Como é que eu giro? Aperta R pra girar. Pode colocar aqui... Ahn... Shockpad... Deixa eu chegar para aqui... O preto vou colocar diferente. Tudo bem. Pressionar ENTER e vamos lá. Pronto abaixo. Nossa... A chave é que a outra era boa, essa torre está parecendo melhor ainda. Caraca... Parece meio absurda, né? Já foi? A primeira já foi? Vi. Nossa, esse daqui é bem maior. Onde é que está? Onde é que está? Vai estar aqui. Ahn... Eu acho que é melhor só colocar aqui do lado. Pera aí... Quanto tempo eu tenho vindo? Não vai dar tempo não. Ok. Poderia ter me curado. Vamos lá. Caraca... Que massa! Eu adorei isso daí. Sensacional... Cachorrinho... Passe... Passe pingarda... Nossa, essa ruína é um ganho muito absurdo. Sem munição. Preparar defesas em dois pontos. Perfeito. Então agora eu vou fazer o que eu queria já ter feito. Como é que é? Nossa, ainda sem espaço para mais uma torreta. Pelo que eu estou imaginando, se eu não fico reciclando elas é bem mais eficiente. Peraí. Tá. Ah, pode. Tá. Tá. Vamos lá então. Tem que lembrar de usar a granada. Ok. Essa torreta não está bem posicionada não. Ela está muito na frente. Nossa. Muito melhor. Eu estou confiante que lá no outro está muito melhor. Mas aqui já foi, né? Então vamos para o outro. Shift corre. Achei que seria mais longe. Já é a final wave? Já é a onda final? Nossa. Achei que é. Tá. Como é que vocês estão? Estão até tranquilos. Tem o C agora, né? Tem o C. do C. Espera aí. A mesma estratégia. Mas como é a diferença? Tem o C. 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 O C. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo reposicionar. Não, eu não vou conseguir reposicionar essa torreta não. Tá. Aqui tem que ajudar então. Tô tozinho. Ah, deu. Esqueci de carregar a munição. Tem o C. Vamos lá. Ok. Alguma coisa passou. Uou. Não vi aquele bicho antes. Munição. Será que tem munição? Ah. Foi? Será que algum inimigo escapou? Eu tô achando que escaparam sim. Só vi o resultado disso daqui. Aqui tá bem tranquilo. Provavelmente. Provavelmente onde deu a bridge foi aqui no C. Não é? Nossa. Aqui. Claramente eu fui ali. Tá. Bom, gente. Esse foi o segundo cenário. Eu curti o joguinho. Tem que melhorar um bocado nele. Tem que melhorar um bocado nele. Mas poder usar essas torretas aqui. Essas combinações me pareceu bem legal. Eu sinto falta de jogos que combinam elementos de ação com elementos de tower defense como esse daqui. Então vamos descobrir. É. Alguns inimigos escaparam como eu imaginei. Eu deveria ter colocado mais defesas lá no corredor final. Inclusive é uma forma. Pode ser mais eficiente. De jogar. Que colocar as defesas só no corredor final e não na saída. Dá pra tentar isso em algum outro momento. Eu vou encerrando esse vídeo. Por aqui então. Falou. Até mais.